Galera seguinte, quando vocês forem fazer compras no site da Amazon, utilizem o meu link de associados da Amazon que está na descrição desse vídeo. Através desse link, vocês vão poder aproveitar as promoções e ofertas que acontecem no site da Amazon e de quebra vocês ajudam e muito o meu canal. E é muito simples, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo, navegar pelo site ou buscar pelo produto que você queira comprar, colocar no carrinho de compras e GG. Fazendo isso, vocês vão estar ajudando muito o meu canal e não tem nenhum custo adicional para isso. Beleza? Então conto com a ajuda de vocês e vamos para o vídeo. Muito bem, muito bem. Olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de Borders Gate 2. Estamos travados. Provavelmente vocês já devem ter comentado aí no chat a solução para o problema. Cuidado, cuidado. Eu não sou um cara muito fã de spoilers não, eu gosto de tentar resolver os B.O.s, tá? Mas de qualquer sorte, espero que vocês estejam curtindo essa série. Então por favor, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo. Então vamos lá. Vamos dar uma revisada no rolê. Vamos ver se a gente não deixou passar nada, né? Então aqui no chão não tem nada. Mais uma vez. E a gente tentar arrombar essa porta. Você falou em arrombar a porta. Deixa eu ver se eu consigo com a Imwen. Essa porta não tem uma fechadura visível ou uma maçaneta visível. Ah, olha só. Agora eu estou conseguindo traduzir melhor. Porém, o chão. Peraí, peraí que aqui tem dica, hein? Porém, no chão. Você pode ser. Você pode ver o Bud. Ok. Você não pode ser nada. Beleza. Porém, no chão. Cháped. Ah, parece que... Ah, cara. Velho, putz. Esse jogo... Cara, que... Que banana, velho. É o seguinte. Eu entendi o rolê aqui. Ah, cara. Ainda bem que eu não li os comentários. Porque eu talvez tomaria spoiler. O texto está dizendo aqui o seguinte. Que essa porta você não tem nenhuma maçaneta. Ou nenhum tipo de fechadura. Que você pode abrir. Porém, o chão tem uma marca. Que parece que encaixa uma estátua ou uma figura. Então, foi isso que eu entendi aqui. Aí, uma figura pode se encaixar no chão. Caraca, velho. E o cara falou de uma estátua. Teve um dos malandros aqui. Que estavam no... Numa dessas coisas aqui. Falou de uma estauta. Caraca, brother. Agora lascou. Eu ainda não peguei nenhuma estátua, né? Eu estou aqui com o... A célula de energia. Algumas armas. Eu vou botar essas armas aqui na mão. Para poder... Liberar espaço no inventário só, tá? Caraca, vamos lá. Estátuas. Então, vamos ver se a gente encontra... Qualquer coisa que se assemelhe a uma estátua. Que a gente possa colocar aqui. Uma pena, hein? É, esse jogo não está em português. Porque o Board's Gate 1... Ele é mais direto. Então, você não tem... É... Você só tem a história, a aventura. Então... Você vai conversando com os personagens e você vai aprendendo sobre o jogo. Sobre a aventura, sobre a história. Aqui não, cara. Aqui o texto, ele te dá explicações. Talvez eu precise olhar... Cada uma... Dessas estantes aqui, hein? Estou encontrando algumas magias. Nossa, muitos livros. Eu pensei que só teriam livros nessas estantes. Opa. Bebidinha. Eu tive que pausar aqui. Dei essa trava. Dei um espirrão aqui agora. Ok. Pelo menos a gente encontrou algumas pações, hein? Legal. Mas, estátua que é bom, nada. Deixa eu voltar pra cá, velho. Flechas, vários itens. Estão caídos no chão. Partelo. Nada. Ah, meu Deus. Vamos lá. Vamos revisitar todas as salas de novo. Uou! Pera aí. Suede golem. Olha o suede golem aí. Caraca, maluco. Esse é o golem que eu posso mexer. Vamos lá. Vamos lá. Ok, beleza. Esse é o golem que eu posso controlar. Certo? Então, vamos controlá-lo. Por favor. Mestre, você? Você não me deu olhos? Então, não posso vê-lo. Sim, sou eu. Você está fazendo algum serviço para mim? Ok. Eu limpei a Selvage Chambers. Selvage significa isso? Deixa eu buscar aqui no tradutor. Cadê o outro teclado? Só um instante, turma. Porque agora eu vou ter que abrir o Google Translate. Porque eu fiquei curioso. Será que Selvage é Selvage mesmo? Não. Não. Digito errado. Esgoto. Selvage, né? É, tudo bem. Ok. Ok, eu limpei as câmeras do esgoto e... Alimentei seu guardião. Você desejaria abrir a porta para a ponte e continuar as minhas tarefas? Por favor. Você não ativou as minhas funções de movimento. Você deve ativar. Ah, ok. Você deve utilizar a pedra de ativação. Ah, sim. Aqui está a pedra. Ah, ok. E aí? Simbora. Cadê o cara? Oh, o Golden andou rápido pra caramba. Abriu a porta ali. Putz grila. Abriu a outra porta. Entra aí, cara. Não. Entra aí, irmão. Ah, meu Deus. Ok. Um... Ochi... Ugr. É... Puta merda. O grupo está todo separado, velho. Porra, eu não estou curtindo muito a inteligência artificial desse jogo, não, velho. Olha. Cara, entra na sala, amigo. Já era. Estamos lascados. Vamos nessa. É, eu pensei que o monstro iria dar mais trabalho. O Minsk, isso aqui é veneno? Deixa eu ver. Slow. E... Dizê-a, Dad. Está dodói. Eu não sei se... O ideal seria curar doenças. Mas eu não vou ter isso aqui, não. Minsk, segura a onda aí. Já, já passa. Ou não. Passou. Sim. Sim. Como eu pensei. Bora. Ah, que delícia a armadilha. Essa conseguiu detectar. Poção de cura. Desta e... Boca Lies. Aparentemente não tem mais armadilhos, então vamo. Vamo olhar. Opa. Split Mail. Bota o Minsk pra pegar isso aqui. Minsk e onde o Minsk vai, o mal é que está à frente. O Minsk já tá cheio? O Minsk já tá cheio. Eu vou dropar essa espada longa. Nossa. Mais outra trancada. Caraca, o barulho de monstro. Parece os monstros que tinha no Changeman, no Jaspion, tá ligado? Aí é pra quem é antigo. Pra quem é das antigas. Pra quem é antigo é ótimo. O cara não é velho, é antigo. Detentor de muita sabedoria. Goblins. Isso aí. Isso aí. Hum, tinha umas flechinhas especiais aqui, hein. E no final, no corredor. Caraca, que parada é essa aqui, maluco? Uma árvore, tá vendo? Ah, meu Deus do céu. Mistérios da merda. Ué, cadê o jogo? Aê. Nossa, usei o Quick Save aqui. Ai, 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 ai. Vou fechar a porta. Eu vou tentar dar o Rest de novo aqui. Tá meio assustador, cara. Você, de repente, tem a sensação de um perigo iminente. Alguma coisa que você não consegue enxergar. Caraca, o jogo tá muito diferente do Borros do Gate. Agora sim. Vamos lá. Pausa o jogo. A proposta... Tive que multar aqui porque eu espirrei de novo. Mas, assim. O Borros do Gate 1, ele... Assim, visualmente, a versão enhanced, né, a versão melhorada do Borros do Gate 1 e Borros do Gate 2 são semelhantes. São jogos iguais, tá? Graficamente falando, visualmente falando. Mecanicamente também, né? Da jogabilidade, do sistema de regras e tal. Mas... A proposta e a narrativa do jogo tá completamente diferente. Completamente diferente. O Borros do Gate 1 é extremamente simples. Na sua narrativa. Em contar a história do personagem. E aqui, velho, você percebe que existe um mestre narrando a cena. Então, quando você entra numa sala, tem aqui, ó. O texto. Você, de repente... É... Tem a sensação de um perigo iminente. Alguma coisa... Está aqui, mas você não consegue enxergar. Isso não tinha no Borros do Gate 1. Sacou? E... Mais uma vez. Estamos perdendo. Porque o jogo está em inglês. E eu não vou, pra você ver. No lance da porta lá da estátua. No vídeo 2. Eu, cansado com sono. Acabei não entendendo o significado do texto. Aí, agora que eu estou no começo aqui do meu trabalho, né? Do meu horário de trabalho. E comecei a gravar o vídeo. Parei pra ler o texto. Ah, cara. Olha só. O texto está dizendo aqui que tem marcas de um lugar onde você pode colocar uma estátua. E, de repente, pode desbloquear a porta. Então, cara. Enfim, vamos nessa. Vamos fazer esse... Ai, caramba. Nossa senhora, armadilha. Sim. Daqui, então. Não, ainda não é isso. Isso aqui é só uma armadilha. Show. O elmo de Baldurã, meu amigo. O elmo do homem. Da fera. Do mito. Caraca, ela não conseguiu aprender nenhuma das magias. Baldurã é nada mais, nada menos que o cara do título do jogo. Tá ligado? O Baldur's Gate. A cidade, na verdade. Ela tem esse nome em homenagem ao Baldurã. Que foi um aventureiro que viveu na região que antes não se chamava Baldur's Gate. Óbvio. E ele saiu navegando. Não sei se foi pro leste ou pro oeste. E voltou com baús cheios de tesouros que ele conseguiu das aventuras. E isso proporcionou com que a cidade crescesse, prosperasse. E aí eles homenagearam o patrono dando o nome dele da cidade. Que é o portão de Baldur. Ou Baldur's Gate. Em homenagem a Baldurã. E aqui tem o elmo de Baldurã. Caraca, maluco. Como assim? Manda esse elmo aí pro Minsk. Minsk, meu filho. Deixa eu ver, cara. Ok. Lendário fundador de Baldur's Gate. Olha lá. De Flamberhelm Fumblade. Fumblade. Deixa eu ver o que é. Flabed. Flabed. Opa. Declado errado. Flabed. Significa. Mesa? Ok. O elmo de Baldurã. Lendário fundador de Baldur's Gate. Existe rumores de que ele possui uma poderosa proteção mágica. Vamos ver aqui. A chance de acerto mais um. Classe de armadura mais um. Saving Throws. Jogadas de salvamento mais um. Mais cinco pontos de vida. Protege contra todos os acertos críticos. Não pode ser utilizado por Bardos, Magos, Monges, Thiefs e Kensai. Que é o... Caraca, maluco. Muito bom isso aqui, hein. Olha isso, velho. Uma pena que o Kensai não pode utilizar. Mas tá aí. O elmo de Baldurã na cabeça do Minsk. Caraca, velho. Esse item foi incrível. Esse item foi... Uma excelente surpresa, cara. Gostei demais de ter encontrado isso aqui. Tá tudo trancado, maluco. Ok. Uma varinha de Lightning Key. Pega devagarinho. Ela falou que esse lugar é meio creepy. Ela quer cair fora daqui. Eu vou... Meu Deus. Caraca, uma estatua do elemental de ar. Encontramos a estauta. Encontramos a estauta, cara. Beleza. Se é por falta de estauta, meu amigo. Já tá aí na mão. Caraca, velho. Tá muito louco essa parte do jogo. Vambora. Vou olhar aqui o que é que tem. Caramba. Ah, meu Deus do céu. São... Triads. Boa, não quero... Ok. Protect me. Eu vou proteger você. Sim, por favor. Nos ajude. Nos liberte. Devagarinho. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Nós somos posses dele. Nós somos seus servos. Suas concubinas. Por favor. Ajude-nos a escapar. Vocês devem... Me perdoem, senhoras. Não tenho time para ajudar. Como eu posso ajudar vocês? Se vocês estão... Ai, caramba. Anchors... Se eu não me engano, são sementes. Deixa eu só. E a gente tá carregando anchors também. Anchors não. Accords. Bolotas. É tipo semente. É uma bolota de uma espécie de semente. Se você está escapando... Se você está fugindo... Você deve levar nossas bolotas... Para a rainha. Diga a ela. Plins... Plin... 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 Deixa eu ver. Light. Situação difícil. Caracazinho. Caraca. Plite. É uma palavra... Que resume em uma situação difícil. Fale para ela sobre nossa situação difícil. E nessa... Nesse... Creature Lair. Nessa... Nessa dungeon. É leve para a rainha das fadas. Que vive... No... No sul. No sul de... Windspear. Windspear Hills. O vale... Rios, se não me engano, são o vale. É o vale, né? Show. Ih, caraca. Ela falou o nome do cara. Ah, então... Pelo visto, nós descobrimos o nome do nosso... Capturador. Finalmente. Irênicos. Ah... Me fala, Idrides. Ah... Por que... Esse... Irênicos... Está mantendo vocês três aqui? Ah... Fire Inside. Deixa eu ver aqui. É, eu estou começando a traduzir as coisas aqui. Porque realmente... O jogo carece. É, mas está estéreo. Parece que... Olha só que interessante. É, a gente pode atrapalhar os... Os planos... Acho que, se eu não me engano, ele está mantendo elas aqui. Para fazer com que elas sejam estéreis. Pelo menos, alguma coisa assim que eu entendi. Mas a gente pode atrapalhar os planos deles. Porque se a gente levar as sementes delas. A Rainha Fada pode plantar as sementes delas. Para elas crescerem em outro lugar. E aí elas vão ficar livres. Eu estou muito feliz em ajudá-las. Caraca, ele... Pegou. Ele sabe os nossos planos. Ih, rapaz. O cara está com as sementes. E o Lich? Ah, eu acho que a gente já pegou as... É, que são as sementes que eu tenho... Estão comigo. Acho que a gente já resolveu esse... E o Lich aí. Ah, que era o guarda que estava lá atrás. Ah, eu acho que a gente já pegou. Ah, eu acho que a gente já pegou as... E o Lich é aquele anão... Aquele combate com os anões que a gente fez. Olha lá. Eu acredito que eu já tenho as sementes que vocês estão falando. Você está fazendo uma coisa nobre por nós. Leve essas sementes para a Rainha Fada. Show. Que vive... Ah, ela vive no... Ao norte de um aceitamento de humanos. Chamado Trade Meat. Olha só. Nós iremos ajudar você a escapar. Você deve utilizar o portal para viajar para o próximo nível desse complexo. Putz grila. A gente não vai sair daqui tão cedo. É assim que o Irenicus viaja. Esse portal é ativado por um determinado tipo de chave. Olha se meu mapa do mundo foi atualizado. Ele usa a chave dele. Ah, tarará. Beleza. Ok. Ah, minha filha não está na hora de ficar viajandinho não, tá? Ela falou que ela sonha com as Driades e as suas árvores belas. Você será bem-vinda entre nós, moça. Juventude exuberante é a música que nós não ouvimos há muito tempo. Eu costumava sonhar, mas... Ele não. Olha só. Irenicus procura por alguma coisa que ele não pode encontrar. Irenicus. Caraca, esse nome é um nome de vilão sinistro, hein? Vou falar para vocês. É meio arrepiante esse nome. Esse sinônimo é um sinônimo de morte e... E feiura. Não. Morte soa diferente. Ele me mostrou. Eu cuspo em seu nome. E cuspo nesse lugar. Caraca, meu irmão. A Irenicus sofreu muito aqui nessa dungeon. Viva o quanto você pode, jovem mulher. Você não irá sobreviver se você desistir. Nós aprendemos isso. Eu aprendi alguma coisa diferente. Você é tão bonito. Você é tão bonito. É, você é tão bonita. Eu... Eu quase posso enxergar você. E aí, ela ficou triste. Ela quer ir para casa. Vamos nessa. Caraca, meu irmão. Tá começando a ficar muito bom. Talvez essa série se estenda um pouco mais em tempo, galera. Porque eu vou tentar me dedicar ao máximo a tentar trazer os contextos dos diálogos. Porque... Caraca, meu irmão. Ficou grande isso aqui, hein? Porque realmente tá ficando incrível, cara. Tá ficando incrível o rumo que essa aventura está levando. E agora que eu vi que tem uma armadilha aqui e eu não... Viu o que é que tem neste quadro. Deixa eu ver o que é que tá rolando aqui. Deixa eu salvar primeiro, porque realmente essa cena foi incrível. Ah, mais um amuleto. Show. Beleza. Salvar aqui um quick save. E vou... Cara, vou encerrar esse vídeo aqui, porque... Foi incrível. Essa cena foi maravilhosa. Maravilhosa. Espero que vocês tenham curtido essa cena. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então, por favor, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.